Olá, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização brasileira. Então, primeiro vamos entender o que é o processo de regionalização, né? A regionalização é quando nós temos uma grande porção de terra, um grande espaço geográfico, que ele é dividido em vários outros menores, certo? Esses recortes menores vão ser chamados de região, e essas regiões vão ser divididas segundo alguns critérios, algumas características. Por exemplo, podemos ter essas características com relação à natureza, né? A proximidade ali, relevo, a proximidade da fauna, da flora, né? Que a região tem em comum. Podemos também ter fatores culturais, né? A cultura em comum de um dado espaço geográfico, e portanto vai ser considerado aquele como a região. Podemos ter fatores também como econômicos. É interessante aqui a gente ressaltar que não é levado em conta apenas um desses fatores, né? Quando vai se fazer essas divisões, mas podem ser levados em conta um, dois, três ou mais ao mesmo tempo, para que se forme uma região, né? No Brasil, por exemplo, atualmente nós temos a divisão, né? Do nosso território nacional em cinco grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E vamos ter uma série de critérios sendo utilizados para que essa divisão seja feita, né? De características em comum, os que vão formar cada um. Então, falando sobre a história, né? Da regionalização do Brasil, já que nós já entendemos um pouquinho o que seria a regionalização. Nós vamos ter essa primeira divisão territorial do Brasil ainda no Brasil colônia, né? Com as capitanias hereditárias lá em 1534. Quando Portugal sente a necessidade de povoar o território da sua colônia no Brasil para que esse território não fosse tomado, invadido por outros países, né? Então, se correndo esse risco, sendo que os portugueses já haviam chegado ao Brasil em 1500, né? Apenas em 1534 se percebeu esse risco de perder o território. Então, a coroa doou, né? As suas terras para portugueses, né? Cidadãos portugueses, principalmente da nobreza. Aqui nós vamos ter essa divisão em 15 partes, como podemos ver aqui na imagem. E essas pessoas que vão ficar responsáveis por cada porção dessas vão ser chamadas de donatárias, né? Essa doação não vai ser em vão. Tanto com o intuito vai ser de povoamento e exploração dos recursos naturais do Brasil, né? Como também tudo que for produzido em cada capitania, né? Pelos donatários, 10% vai ter que ser transferido para a coroa portuguesa, né? Então, com essa ocupação do território vai se evitar invasões, né? Inclusive, invasões... Não podemos chamar de invasões, já que a terra originalmente era deles, né? Mas tentativas dos indígenas de voltar a ser donos daquelas localidades, né? É também com as capitanias hereditárias. Mas é interessante a gente perceber pelo nome, ok? Que elas eram passadas de pai para filho, ou seja, hereditariamente, né? Quando o donatário falecia, passava para o seu filho a terra, né? Esses donatários poderiam ceder porções dessas terras que não estavam sendo utilizadas por eles Para outras famílias, né? Para que elas plantassem, povoassem, contanto que também pagassem parte do tributo, né? Eles eram responsáveis por manter os indígenas longe Essas porções de terra eram porções muito grandes, né? Extensos territórios Então, esses donatários vão encontrar uma certa dificuldade De manter economicamente as suas regiões Fora que muitas delas não vai se ter uma terra, um clima propício para plantações Então não vai se render muito também, né? Acontece também de muitos donatários nem terem chegado a vir ao Brasil Portanto, algumas capitanias nem chegaram a ser exploradas realmente Nessa questão, nós vamos ter duas capitanias hereditárias Que vão ser as mais importantes, vão se destacar economicamente, né? A capitania de Pernambuco, nordeste brasileira atualmente, né? E a capitania de São Vicente, no sul, né? Da região sul do Brasil Ambas vão se destacar pela produção de cana-de-açúcar, né? Mas mesmo as capitanias não tendo dado muito certo Por serem extensões de terra muito grandes Aconteciam muitas invasões Muitas não davam lucro economicamente, né? Muitas não chegaram a ser ocupadas Foram importantes para o processo de povoamento E nisso, vamos dizer assim, dos esbravamentos Das regiões do que hoje vai formar o Brasil Então, pra gente discutir um pouquinho, né? Sobre a regionalização no Brasil Nós temos que entender o que significa um conceitozinho Que é o de arquipélagos econômicos, né? Os arquipélagos econômicos, eles são basicamente Regiões que não mantêm contato entre si E essa falta de estabelecimento de contato Se dá principalmente devido a fatores econômicos, né? Regiões que não interagem entre si Porque cada uma possui um tipo de economia distinta, né? Isso era muito comum no Brasil, né? Até hoje, nós temos as regiões, cada qual com a sua especialidade econômica Mas nós já temos uma integração maior entre elas, né? Enquanto umas produzem, a outra se compram dela Ou então uma produz a matéria-prima E a outra vai ser responsável pela produção do produto em si, né? Temos com as redes de comunicação, de transporte, mais evoluídas Não existe, essa integração está bem maior Mesmo cada um tendo suas especificidades econômicas, ok? Então, falando um pouquinho sobre essa questão, né? Das especificidades econômicas Nós vamos ter, de cada região, né? Nós vamos ter a região centro-oeste, né? Onde fica o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Principalmente, ali, um investimento na pecuária, né? Vai ser uma região também mais agrícola Enquanto nós vamos ter no sudeste Uma região bem industrializada, né? Indústrias como, por exemplo, de produtos de derivados de petróleo De produtos relacionados ao segmento da aviação E também a indústria relacionada ali à prestação de serviços Vai ser muito forte A área mais industrializada do Brasil Claro, também possuindo porções voltadas para a agricultura Como, por exemplo, em Minas Gerais, né? Minas Gerais também vai ser muito forte A questão da pecuária, né? É um grande produtor de leite e derivados, certo? Com relação à região sul Nós vamos ter também uma região mais voltada para um setor agrícola Para a pecuária Mas vai ter uma indústria bem forte no ramo de alimentos, né? Na produção, por exemplo, de carne, frango E também uma produção bem forte no ramo de bebidas Com relação ao norte Vai ser a região, a maior porção, né? Do território brasileiro Em que nós vamos ter ali a região da Amazônia A Acri, Rondônia, Roraima, né? Entre outros Vai ser uma porção menos habitada Apesar da sua grande extensão Justamente porque possui uma área de floresta muito extensa, né? Então, a economia lá vai ajudar principalmente através do extrativismo, né? Ou seja, a extração de minérios, né? E de elementos ali vegetais Da região que vai ser rica nesses dois E na região nordeste Nós vamos ter principalmente uma produção de cana-de-açúcar E também uma indústria, né? Uma indústria voltada principalmente para a produção de tecidos e calçados Então, a gente vai falar um pouquinho Sobre os ciclos econômicos que o Brasil teve, né? Já que a gente citou aqui a questão dos arquipélagos econômicos, né? O fato de as regiões do Brasil serem Vamos dizer assim Muito... não se ligarem umas às outras E isso acontecerem por questões econômicas Cada uma das suas especificidades Vamos falar um pouquinho sobre esses ciclos econômicos, né? Que se seguiram no Brasil Então, dando início O primeiro ciclo econômico que nós tivemos Vai ser o ciclo do pau-brasil Isso vai se dar início a partir ali de 1534, mais ou menos, né? Quando são criadas as capitanias hereditárias no Brasil E vai se estender mais ou menos até 1550, né? Após isso, nós temos uma queda bastante grande dessa exploração no pau-brasil Porque as árvores vão ficar mais escassas, né? O pau-brasil vai ser extraído principalmente para produzir um pigmento vermelho Que era muito cobiçado para a produção de roupas, né? No período A principal mão de obra vai ser a indígena Tanto de indígenas escravizados como indígenas que vão prestar serviço em troca de escambo, né? Troca de objetos que eles não possuíam Mas que para os portugueses eram objetos bem simples Como espelhos e pentes, né? Já posteriormente ao ciclo do pau-brasil Nós vamos ter o ciclo da cama de açúcar, certo? No século XVII Basicamente o ciclo da cama de açúcar Vai se dar principalmente na região nordeste, né? A região nordeste vai ser o primeiro polo econômico do Brasil Onde vai se situar a primeira capital brasileira também E por que, né? Nós temos o fim Não que ainda não se produza a cama de açúcar Mas porque nós temos uma queda nessa produção, né? Principalmente por causa de uma concorrência que nasce Nós vamos ter os holandeses em muitos momentos agindo como intermediários No processo de produção Nos processos de produção que vão existir no Brasil, né? Nesse momento os holandeses eles invadem a região nordeste brasileira Por volta do século XVII ali em 1650, 1660 E então eles acabam estudando a técnica de plantio da cama de açúcar E eles vão adotar essa técnica em outras regiões Abrindo assim uma concorrência, né? Quando serve essa concorrência O número de exportação da cama de açúcar brasileira cai muito E a gente aí então tem uma crise, né? Com relação, após o ciclo da cama de açúcar, né? Nós vamos ter ali o ciclo do ouro em Minas Gerais, né? Em século XVII, século XVIII Principalmente na região de Minas Gerais Onde nós vamos ter o florescimento da região, né? O povoamento, a construção de uma arquitetura Suntuosa, luxuosa, que vai refletir o período, né? Vamos ter um processo tanto de imigração Em que as pessoas de várias outras regiões do Brasil vão até o local Em busca de enriquecer Quanto o processo de imigração Em que pessoas vêm de fora do Brasil Na tentativa também de enriquecer O problema é que os metais preciosos Eles se formam naturalmente, né? Não somos nós que produzimos Portanto, foi tão explorado Tão explorado que chegou Um período que começou a se ter escassez, né? Desse ouro Portugal continuou pedindo ali pesados impostos Começou a estranhar porque os impostos estavam em menor quantidade, né? Com relação ao ouro produzido Quando na verdade era esse ouro que estava se escasseando, né? E aí a gente vai ter uma série de revoltas com relação a isso Porque a coroa portuguesa vai ter em mente Que o que está acontecendo na verdade é um desvio Desse ouro, né? Que está sendo roubado E aí é que a gente vai ter Muitas cidades, inclusive, sendo abandonadas, né? Após esse declínio aí na extração do ouro Ali no século XVIII A gente também vai ter um ciclo do algodão, né? Que é chamado o ouro branco brasileiro, certo? Basicamente, o algodão acontece algo parecido com a cana-de-açúcar Primeiro, a gente tem a ascensão do algodão Entre os fatores que isso acontece Está a guerra por independência dos Estados Unidos Que era um grande produtor, né? E aí, estando em guerra Eles vão produzir em menor quantidade E vão abrir espaço para a produção e para a exportação brasileira Porém, quando a gente tem a estabilização ali, né? Dos conflitos nos Estados Unidos O Brasil novamente acaba perdendo espaço, né? E a gente tem uma crise na produção, assim, do algodão E a gente tem, entre o século XVIII e o século XIX O apogeu do café, né? O ciclo do café Que vai ficar... Vai se estabelecer principalmente na região do Sudeste, né? São Paulo vai se beneficiar muito Por conta do cultivo do café É a região mais industrializada Mais populosa atualmente Com grande influência política e econômica E isso se deve principalmente ao ciclo do café Que vai ser produzido em larga escala na região, né? Nós temos também, nesse período A mudança ali da capital do país para o Sudeste, né? Vamos ter a construção de portos para o escoamento E que também esses portos vão servir Para que... Para como são as pessoas, né? Para que elas venham e saiam... Venham para o Brasil e saiam do Brasil, né? Então, o processo de industrialização de São Paulo Que vai ser ali em região que primeiro Vai se dar, né? Vai ser muito por causa do lucro derivado do café Não que o café tenha trazido só benefícios, né? Ocorreu bastante Algumas crises durante o ciclo do café Em que os fazendeiros tiveram que recorrer ao governo, né? Que vai subsidiar, auxiliar financeiramente Esses fazendeiros para que eles não quebrassem O que poderia resultar também em uma quebra econômica do país Então, falando um pouquinho agora Sobre as divisões regionais que o Brasil já teve, né? A primeira divisão não oficial Mas que era utilizada dentro das escolas, né? Foi criada em 1913 Que o Brasil vai ser dividido em cinco regiões Muito segundo suas características naturais E como eu já disse Essa divisão foi realizada justamente Para que se facilitasse o estudo de geografia nas escolas Como nós podemos ver aqui no mapa Nós vamos ter essa divisão aí Setentrional, Brasil Setentrional Brasil Norte Oriental Brasil Central Brasil Meridional E Brasil Oriental, né? Então, antes de falar das próximas divisões Nós temos que falar primeiro Do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística Já que a partir da primeira divisão oficial do governo Em 1940 Nós vamos ter esse órgão, né? A frente das pesquisas e das organizações Para a realização dessas divisões Então, o IBGE vai ser criado oficialmente em 1938 No governo de Getúlio Vargas, né? Anteriormente a gente já vai ter o Departamento de Estatística E o Instituto de Geografia Que juntos vão ser, né? Vão ser juntados ali em 1938 E o IBGE vai ser responsável pelas pesquisas no Brasil, né? Tanto pela questão demográfica Questão populacional Questão, por exemplo, de medir o grau de pobreza que a gente tem Quantas famílias estão inserindo na classe média Na classe alta, né? A questão estatística e geográfica Como o próprio nome já diz Vai ser toda feita pelo IBGE Que acontece até hoje, né? Nosso último censo foi há 10 anos atrás Nós temos um sendo planejado atualmente, né? Provavelmente vai ser adiado Por conta da nossa condição agora de quarentena, né? Então, esse vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui Vamos dar continuidade Falando um pouco mais sobre as outras divisões, né? Territoriais Até chegar aqui, existe hoje No próximo vídeo